Caminhão, então o que foi essa apreensão de hoje? Hoje, durante uma abordagem de rotina, os nossos servidores notaram que o motorista possuía um comportamento suspeito. E isso os levou a pedir para que o caminhão estacionasse e a partir disso o nosso cão de faro, K9, foi acionado para que ele verificasse a possível existência de droga no caminhão, visto que o motorista apresentava um comportamento muito suspeito. Principalmente após ele ser parado, ele apresentou um comportamento muito nervoso. E o nosso cano, o nosso cão de faro, ele encontrou essa droga no caminhão. Quanto de droga e que droga é? Foi encontrado 167 quilos de cocaína. Essa é a nossa maior, a segunda maior apreensão neste ano de cocaína na Ponte da Amizade. É comum a apreensão de cocaína aqui na Via? De cocaína é incomum. Maconha é relativamente comum nós encontrarmos, mas cocaína é incomum. Provavelmente o crime está procurando uma nova rota de cocaína e eles estão testando aqui na Ponte da Amizade, mas dessa vez não conseguiram. A nossa apreensão de 167 quilos de cocaína é em torno de 20 milhões de reais que o crime perdeu aqui na Ponte da Amizade. A cocaína tem um valor agregado muito maior, né? Muito maior, em torno de 130 mil reais por quilo aqui no Brasil. Lembrando que na Europa esse valor pode chegar a 300 mil reais. Qual é a importância do trabalho feito pela Receita Federal nesse sentido? Nós temos tanto um serviço de inteligência, quanto também um serviço operacional do dia a dia, de parar os carros. E esse é um trabalho que às vezes a população não conhece, de que a Receita Federal é muito importante para a segurança da fronteira. Então a Receita Federal, além de apreender mercadoria contrabandeada, nós também apreendemos todo tipo de tráfico que acontece aqui na fronteira. E a Receita Federal, então, tem conseguido muito sucesso em relação a isso. E, no caso aqui, o nosso K9 tem sido um grande parceiro da Receita Federal ao descobrir drogas na Ponte da Amizade. E é interessante a população saber que para o cachorro isso tudo não passa de uma grande brincadeira, mas para a gente é trabalho e para a população é segurança. Então é um trabalho importantíssimo que nós temos através e junto com o nosso cachorro K9.